Todo mundo tão reclamando das bikes da Sense E aí galera, infelizmente vou ter que tirar o pedal clipper Vou botar o pedalzinho plataforma que vem na bike Tô indo agora trocar porque tô usando um pouco o pedal clipper E tô querendo ir trabalhar de bike Pra não ter que levar sapatilha e tênis Vou botar o pedal plataforma Que vai ser mais prático pra mim também O pedal clipper é muito bom Mas é mais pra fazer longão, pra fazer trilha Faz tempo que eu não pego uma trilha Mas trabalho, trabalho, trabalho Pra não deixar a bike parada Vou começar a ir pro trabalho de bike mais vezes Pra ir pegando já o condicionamento Quando eu tiver legal Eu volto com o clipper Pra bike E vou comprar uma plataforma pra adaptar no clipper Deve ficar clipper e plataforma Agora eu vou na oficina aqui Cartinho de casa pra Botar o pedal plataforma O pedal que vem na bike é esse aqui Tem os olhinhos de gato Baneirinho de alumínio Bem levinho É, não tive muito problema nessa questão de queda não Só eu caí uma vez Que eu fui Eu caí uma vez só Que cara, eu tava pedalando Fui lá pra Mangaratiba Aí eu vi uma cobra No canto da rua Aí eu fui parar pra filmar ela Aí eu me enrolei Aí eu caí Mas foi tranquilo Mas eu vou botar, cara Porque tipo, eu tô pedalando um pouco Às vezes eu quero pro trabalho de bike Você tem que levar sapatilha e tênis Entendi Ah, eu falei Ah, não Vou Vou levar Vou botar clipper logo E vou É, tirar o clipper e botar a plataforma Que resolve minha vida Pô, você tirou com a facilidade Tentei, tentei, tentei Mas com a chave ale Consegui não Não Não, pra você tirar a chave de área Você tem que apoiar a chave E essa mãe aqui, ó Grande, né? A forte, beleza Porque você vai ter o O apoio longo, né? Ah, pode crer Se você pegar a chave Esse tamanho Você tem que ter um capisco Pra te ajudar Ah, pode crer, bem Pra gente ir na posição certa O que acontece? Quando você coloca Você coloca pedalando Aham Quando você tira Você tira Como se tivesse passando pra trás Tá atrás, né? Você faz a função A vontade Pode crer Diz que vem O início do mês agora Vou ver se eu dou um pulo aqui Pra ver se eu compro Esse óculos ali Achei muito maneiro Esse óculos aqui Esse de 60 azul Aqui, mas tá maneirado Tô precisando de um Farol também Sem farol Ou Comparar a chave Esse assim É Ou seja, tem duas opções Essa chave é maneira A opção do Deixar viagem Na correria E tem a opção do Pô, tô até que saudade De pedalar de tênis Antes achava ruim Agora É É Cuidado de sapatilha Da chimão Da chão no rio Porque ele é plano É pra pedalar uma mesa Ah, pode crer Show Todo mundo pode achar Essa parada aí Olha essa linha aqui Essa é a graça Não, eu mandei ele só Mas ele tem tempo Comprar a terraçada Olha Aqui Tá graças Não, eu já tento mesmo Não, eu ainda te falei Essa porra não vai mandar pra sense Eu já te falei Todo mundo Estão reclamando Das bikes da sense É uma raça mesmo Que merda Eu já vou ver Essa parada aí Tá na garantia Eu que falei sem querer Você falou sem querer Pô, cara Eu tenho usado pouco Tranquilo Não Tem gente que tá falando Que tá comprando Tá usando o primeiro pedal Tá chegando em casa Pra ser aqui rachado Então o que você tá acontecendo Vou explicar um pouco pra você Tá acontecendo o seguinte Eu ia poder vir Certo? Tem gente que vender Então ó Soga, maluco Que se parte dessa parada Rápido, né? É, ué Não deu pra caramba na pandemia Aí você acha que os cara Vão fazer um trabalho Bonitinho De ficar na hora Pô, já vou mandar Essa parada pra garantir Meu irmão Eles vão meter A soleão E tchau E mesmo Ué, você falou Inocente, cara Não é? Não, aquilo aqui Pegou de boa Aqui pertinho Sem flash Pegou de boa Caraca, cara Que doideira, hein? Olha a trinca Eu tô vendo o quadro Eu falei assim Eu tô vendo esse quadro Direto no internet No Facebook Tem visto ninguém postando, não No Instagram No próprio YouTube Como o irmão Falou no quadro Quando eu olhei a máquina Eu falo Eu vou até alertar o camarada Caraca, pode crer Eu vou ver isso aí Isso aí, galera Só fui trocar o pedal E descobri um problemaço Trinca no quadro Esse, esse, hein? Sem se dando mole Produzindo quadros e quadros Não inspecionando a solda É nisso que dá É uma baia que Não tem nem um ano que eu comprei Não usei, usei, usei muito Usei ela pouco Deu os problemas nos raios aí Quem acompanha viu Já estudo soltando Questão de calibragem Questão disso Daquilo até eu entendi Mas agora o quadro trincou É uma trinca pequena Não vai dar nada? Vai Essa trinca vai ser feliz Se pegar uma trinca pesada Ela vai crescer, vai estourar Entendeu? O quadro tá na garantia ainda Vou entrar em contato com a Sense agora E vou pedir a troca da bike Ou Se for possível Eu vou recorrer até pra Tentar a devolução do dinheiro Pra comprar outra bike De outra marca Uma sou Não sei, eu vou ver Direitinho Ver o que eu faço Vai dar saudade Bikezinho É maneira Mas Muita dor de cabeça Muita dor de cabeça Com o cara que tá usando pouca bike Imagina se eu estivesse Direto Direto no começo Aí complicou Então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo triste Deixa o like Se inscreva se você não é inscrito Seja bem-vindo Quem tá a primeira vez no canal E tamo junto Aguardo os próximos capítulos Vou mostrar toda a conversação com a Sense Com a empresa que eu comprei a bike E vamos ver no que dá Valeu